Bom pessoal, como vocês viram lá nas redes sociais da Mancha, quem não viu corre lá na torcida né, pra ver o vídeo. A gente teve uma reunião com o Breno, com o Breno Lopes né, acho que umas 4 horas, 3, 4 horas de reunião. Onde a gente conversou tudo que tinha que ser conversado, falou pra ele tudo que tinha que ser falado. Ele também se explicou pra gente, ele também conversou com a gente, fez um vídeo pedindo desculpas né. E cara, é o que eu falei pro Breno também, o Jorge também falou, mas uma fala que eu falei, a gente não tá aqui, a Mancha não tá aqui pra desfazer ídolos. A Mancha tá aqui pra ajudar a construir idolatria pros jogadores né. Então a gente respeita muito o gol que ele fez, né, e sempre agradece demais. Ele errou, errou demais, sabe que errou né, sabe que errou, se desculpou. Então, pelo bem do nosso time né, pelo bem da paz, de uma sequência positiva né. A gente tem um jogo muito importante lá na Argentina e a gente tá focado muito nisso. É um jogo pra gente importante demais sim, né. Com toda a mística que tem, com toda a importância que tem, né. Com toda a rivalidade que tem contra o Boca também, né. Então, a gente quer que tudo corra muito bem, quer que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Então, era prudente que essa conversa acontecesse, né. Era necessário que acontecesse, era necessário que o Breno nos ouvisse, né. Era necessário que o Breno entendesse o porquê da nossa revolta também. E acho que foi bem positivo, acho que ele entendeu, né. Desculpas aceitas, página virada, vamos embora. Avante palestra, os porquê é louco e é nóis. Vambora, semana que segue aí rapaziada. Vamos embora, valeu.